Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal e descomplicando a Kabbalah, tentando pelo menos descomplicar a Kabbalah numa linguagem mais simples. O vídeo de hoje é a respeito da paraxá que estamos lendo essa semana que diz respeito à morte de Moshe, à morte de Moisés. O título é Conquistando o Território do Acusador. O Zohar discute por que Moisés não foi enterrado na Terra Santa. Isso é um estudo dos ensinamentos do Rabino Shimon Bariohai. O Rabino Yossi abriu seu discurso e disse Agora, se alguém está em Israel, pode-se agradecer pela terra que ele lhe deu, ele Deus. Mas onde aprendemos que uma pessoa que está fora de Israel, ou fora da terra de Israel, deve abençoar depois de comer? Se você aprender a obrigação com este versículo, talvez eles não precisem fazer a benção. A Terra Santa é o ponto intermediário do mundo que foi estabelecido, que foi assentado. No entanto, quando Deus criou o mundo, ele dividiu a área de assentamento do povo de um lado e os lugares desolados do outro lado. Ele dividiu as áreas povoadas e colocou todas elas em torno, fazendo um círculo, fazendo um círculo do ponto central. Qual é o ponto central? O ponto central é a Terra Santa. A Terra Santa é o ponto médio do mundo assentado. E o centro da Terra, da Terra Santa, é Jerusalém, Jerusalém. O centro de Jerusalém é o santo dos santos, como no templo Amikdash. O templo sagrado tinha o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Então, o centro dessa Terra Santa é Jerusalém. É o santo dos santos do templo no monte, ou do templo do monte. E toda a bondade, todo o sustento do mundo, toda a bondade do mundo, todo o sustento do mundo, fluem a partir daí. A partir desse lugar do monte em Jerusalém. Não há lugar no mundo civilizado que não receba seu sustento a partir daí. Ou seja, qualquer cantinho do nosso mundo recebe o sustento lá de Jerusalém. Os lugares desolados foram divididos de maneira semelhante. E não havia lugar desolado no mundo inteiro tão estéreo quanto o deserto do Sinai. Onde Israel, quando a gente fala em Israel, o povo de Israel, os judeus. Onde Israel passou 40 anos quebrando o poder e a força das forças do mal, conhecidas como o outro lado. Então, aqui o Zó explica por que Israel andou, perambulou, circulou o deserto por 40 anos. Não foi só uma punição divina por pecados e tudo mais que existem em explicações. Tem também a explicação aqui dizendo que Israel, esse tempo todo, estava combatendo as forças do outro lado, as forças do mal, ou também conhecida como as quelipotes. Este é o significado do versículo. Quem o levou por aquele grande e terrível deserto? Com cobras venenosas, escorpiões e secas. Isso está em Deuteronômio 8, 15. O outro lado governou este deserto. Então, esse deserto era governado pelas quelipotes, ou pelas forças do mal, pelo outro lado. E Israel viajou 40 anos contra a sua vontade. O povo de Israel viajou 40 anos no deserto contra a sua vontade e quebrou o seu poder. Ou seja, quebrou o poder das quelipotes, o poder das forças do mal. Se Israel tivesse sido considerado digno, eles teriam quebrado completamente o poder do outro lado. Ou seja, teriam acabado com o mal no mundo. Se Israel tivesse considerado digno naqueles 40 anos, arrependendo-se totalmente de suas más ações, e não foram poucas, como a do bezerro de ouro, e o episódio dos espiões, eles teriam quebrado completamente o poder do outro lado e o removido do mundo. Ou seja, o removido do mal do mundo. Desde que enfureceram Deus, todas essas vezes, o outro lado foi fortalecido. E todos caíram e morreram ali sob o poder. Então, desde que enfureceram Deus, deixaram Deus furioso por causa dos vários pecados, das várias dúvidas com relação a Deus. Como citei o bezerro de ouro, os espias, que eram só para olhar a terra e foram lá e voltaram dizendo que não dava, que era impossível invadir a terra. sempre indo contra as ordens de Deus, o outro lado ficou mais forte. E aí, todos caíram e morreram ali sob o poder do outro lado. Morreram no deserto. Agora você pode perguntar, como pode ser que Moisés, Moxê, cujos méritos se elevaram acima de tudo, a humanidade poderia ter morrido lá? Como? se Moisés tinha tanto mérito assim. No entanto, com Moxê, com Moisés, não era assim. Porque o fiel Moisés não morre dentro de sua jurisdição, o deserto. Ele não morre no deserto. Em vez disso, ele morreu e foi enterrado no monte Evarim. foi chamado assim porque Evarim, em hebraico, denota, quer dizer, disputa. Então, era o monte da disputa. Era uma montanha que era disputada entre os governantes espirituais, já que todos queriam dominá-lo. Todo mundo queria dominar o monte de Evarim. e não lhes foi permitido. E com isso, eles permaneceram no limbo, até que o fiel servo Moisés tivesse domínio sobre ele e foi enterrado lá. Então, quem dominou o monte foi Moisés. e ninguém lidou com seu enterro além do santo bendito seja ele como está escrito. E ele o enterrou em Gai, na terra de Moab, em Deuteronômio 34, 6. Ninguém governou aquela montanha exceto Moisés. Quem especificamente foi enterrado lá não é declarado. está escrito de maneira oculta e refere-se a Moisés, mas não diz explicitamente sobre quem está falando. Assim como está escrito e ele chamou Moisés, Levítico 1, 1, que não especifica quem o chamou. Então, também aqui está escrito e ele o enterrou sem declarar quem realizou o enterro. Claro, os companheiros do Reb Shimon conheciam este lugar. A Sheinah, que é a presença divina, também é conhecida como o lugar, porque é o lugar de Deus. Então, vemos que ninguém governou aquela montanha exceto Moisés. ele foi enterrado lá. Isso é para ensinar a todas as gerações que mais tarde viriam ao mundo, aqueles que morreram no deserto serão ressuscitados. Então, todo judeu que morreu no deserto durante aqueles 40 anos, todos serão ressuscitados. Deus deixou o seu pastor, que era Moisés, habitar entre eles, que em seu mérito vai despertar tudo no mundo futuro. No dia da expiação, o sumo sacerdote amarraria um fio vermelho no bode, a quem seria enviado para Azazel. Este bode foi então enviado como um pastor para o deserto, onde cairia de um penhasco íngreme e se tornaria uma forma de oferta para o outro lado, para o lado mal. Nunca haverá no mundo, no nosso mundo estabelecido, em que o acusador estará acima de Israel. O acusador, o mal, sempre estará abaixo de Israel. Agora, se você diz que este deserto era a fortaleza do outro lado, a fortaleza do mal, porque Deus ordenou que um bode fosse enviado para uma montanha diferente, para outra montanha chamada Azazel. Por quê? Eles deveriam ter sido comandados a enviar o bode para a montanha em que Israel foi no deserto. No entanto, Israel viajou 40 anos naquele deserto. havia quebrado a fortaleza do outro lado. Lá e o presente teria sido rejeitado como um insulto. Ou seja, o lado mal rejeitou o presente e achou que foi um insulto. Ele insultou o povo de Israel dizendo que não queria aquele presente. O poder do outro lado foi fortalecido apenas no lugar onde a humanidade nunca se aventurou, enquanto Israel estava em torno daquela área, em torno daquela montanha por 40 anos. No entanto, o Monte Seir, o local de Azazel, era um lugar onde havia um penhasco poderoso. por causa da inclinação do penhasco. Ninguém jamais foi capaz de aventurar-se por lá. Então, ninguém ia lá. O povo de Israel não ia lá. Foi naquele local que o acusador estava mais no comando. Aquele local era comandado pelo acusador e, portanto, poderia aceitar a oferta, pois estava além do alcance de Israel. Lá o povo de Israel não tinha como chegar. Então, ali ele tinha o poder absoluto. O ele é o acusador, o mal, o outro lado. Então, a gente conclui com isso que nunca haverá no mundo, no nosso mundo estabelecido, em que o acusador estará acima de Israel. Nunca. Sempre Israel está acima. Então, fiquem tranquilos, fiquem em paz e até o próximo vídeo. Um grande abraço.